Já alguma vez aconteceu acharem que estão a gravar um vídeo e afinal estiveram para aí 10 ou 15 minutos a falar, sem gravar nada? Bem-vindos a mais um Leituras da Semana. E esta semana já foi uma semana bastante produtiva. O primeiro livro que acabei foi o The Preacher, da Camilla Lackberg. Eu a semana passada estava mais ou menos a meio do livro e entretanto acabei. Dá-lhe 5 estrelas. São 4 e meia, mas vamos para as 5 estrelas. Eu adoro a escrita da Camilla Lackberg e a maneira como ela consegue misturar o passado e o presente das personagens. Podem ser os personagens estanque da série ou podem ser as personagens, a vítima, o criminoso, a família de qualquer um deles. Acho que ela consegue construir realmente casos muito interessantes e sem dúvida que vai ser uma série para continuar a ler. A única coisa que eu vos recomendo, se alguma vez quiserem ler Camilla Lackberg, é que leiem os livros por ordem. É muito importante. Porque nós vamos acompanhando as personagens estanque. Por exemplo, o detetive Patrick Hedstrom, a sua esposa, a família da esposa e alguns dos outros personagens que também trabalham na polícia. E é extremamente importante para realmente percebermos qual o crescimento destas personagens e como estas personagens estão construídas. E acho que é extremamente importante para percebermos porque é que esta personagem faz isto assim ou porque é que esta personagem faz assado. É muito importante lermos por ordem. O segundo livro que li foi um livro de True Crime. Foi o livro Kiss Me Kill Me da Anne Rue. E eu ouvi-o em versão audiobook. Este livro não é como outros livros da autora em que apenas fala de um caso, um criminoso, o acompanhamento do caso daquele criminoso. Ou seja, às vezes desde a infância até à condenação barra sentença barra morte daquele criminoso. Neste caso é diferente porque este livro tem vários casos. Desta vez foram dez. Mas o tema principal, essencialmente por crimes passionais e crimes com razões ou motivações sexuais. Ou derivações sexuais. O primeiro caso é Kiss Me Kill Me. É o que deu o nome ao livro. E é talvez o mais confuso para se ouvir em formato áudio. Porque como ela fala de muita gente, fala de muitos criminosos, fala de muitos casos. Todos eles de alguma maneira interligados. Mas torna-se confuso para quem está apenas a ouvir. Porque basta distraírem-se um segundo para não perceberem. Patavina. O segundo é The Postman Only Killed Once. E é sobre um homem que assassina a sua esposa e tenta criar um serial killer para justificar a morte da esposa. E planeava matar outras mulheres para esconder que tinha morto a esposa. É sobre um casal um bocado marado. Cada um com passado um bocado questionável. Que mata um homem por dinheiro. Simplesmente porque precisavam de dinheiro. Old Flames Can Burn. É sobre dar confiança a pessoas que se conhecem do passado. Neste caso era um amigo do secundário. E ele passa-se da marmita e tenta assassinar duas mulheres. Sem justificação aparente. The Lonely Hearts Killer. É um homem que se passa por fotógrafo. Basicamente era um tipo que gostava muito de saldo-mosquismo. E que a maneira de ele aliciar as suas vítimas era pela posição de fotógrafo. The Captive Broid é sobre a violência contra as mulheres. E a violência... E como há relações que são abusivas. Não que começam muitas vezes no namoro. E que se estendem até mesmo após o casamento. Neste caso eram dois jovens. Ele começou a namorar o futuro marido. Aos 15 a 16 anos. Casaram muito cedo. E a coisa não resultou muito bem. Porque ele era imensamente controlador. E queria só para ele. Bad Blind Date. É exatamente isto. É um encontro que correu muito mal. Para as mulheres que foram ao encontro. The Highway Accident é sobre um marido que tenta matar... Tenta matar não. Mata a sua esposa. E tenta esconder o crime através do acidente rodoviário. A coisa também não corre muito bem para ele. You Kill Me or I'll Kill You. Um tipo que a sua grande inspiração acho que deveria ser... Queria ser o Jack the Ripper. E que basicamente é isto que ele vai tentar propor às suas vítimas. Ou matas-me ou eu mato-te. E por último, Where is Julie? É sobre uma mulher que simplesmente de um dia para o outro desaparece. E não se sabe o que é que aconteceu. Se foi raptada. Se alguém a matou e escondeu-a. Simplesmente não se sabe nada. Os livros da Unruh não são leitura leve. Mas eu realmente gosto muito de ler este tipo de crimes. Obviamente que me deixa completamente arrepiada. Especialmente porque uma parte dos crimes são contra mulheres. Mas acho que é importante estarmos informados. Porque nunca se sabe o que é que vamos encontrar por aí. Ok, talvez seja uma situação talvez demasiado extrema. Mas enfim, é um tema que me interessa. E por isso, se tiverem recomendações de livros sobre crime verdadeiro, eu neste momento ando a ler... Aquilo que eu ando a ler é esta autora. Mas se conhecerem outros, eu aceito recomendações. E depois para ler uma coisa muito mais leve. Supostamente mais leve. Mas que não é assim tão leve quanto isso. Li The Miserable Mill. Que é o quarto livro de A Series of Unfortunate Events. Do Lemonistic Sneak It. Ui, este livro também foi um bocado creepy. Ou um bocado... Não é assustador, mas tem aquelas cenas de arrepiar, sinceramente. Que não era habitual. Pelo menos até eu neste momento, nestes livros. Mas de qualquer maneira, eu gosto desta série. É o quarto. Sim, agora sim, finalmente posso ver a série toda. Que já saiu em Fevereiro. E pronto, também estou entusiasmada para continuar a ler a série. Nós já sabemos que as coisas nunca vão correr muito bem para os irmãos Baudelaire. Aliás, o narrador passa a vida a dizer exatamente isso. Mas eu continuo a gostar destes livros. E eu precisava de uma leitura um bocadinho mais leve depois de acabar de ler Anne Rule. Eu li mais um conto de Flannery O'Connor. Que foi o The Barber. E que não é dos meus preferidos. Mas eu percebo o que é que ela quer dizer no conto. E pronto, estou entusiasmada para continuar a ler mais. Mas lá está, é daqueles livros que eu não tenho pressa para acabar. Vou ler os contos à medida que me apetecer. Acabei de ler o quinto capítulo do The Goldfinch. Foi um capítulo ligeiramente diferente dos capítulos anteriores. em que a nossa personagem principal, o tio Tio, tem uma vida nova, num local novo e faz novos amigos. Tem uma personagem, tem um novo amigo que é russo. É uma personagem com pé grande. Vou então para o sexto capítulo. E diria que vos dei mais alguma coisa quando ler. Decidi finalmente voltar a pegar num livro que já tinha começado a ler. em, penso que, finais de novembro, início de dezembro. Que é a Jane Eyre de Charlotte Bronte. É um clássico. Eu estava nas 80 páginas. Neste momento já vou na 125. Estou muito contente porque finalmente acabou a parte em que ela está no... Na escola. Numa escola privada. Privada. Não há bem privada. Uma escola para órfãos que fica por trás do seu posto e que tem imensos problemas. E finalmente vai começar a entrar na parte em que ela vai começar a exercer como professora. E penso que, que é quando vai para ela... Penso que estamos na parte em que ela vai finalmente para Thornfield Hall. Que é onde, realmente, a história vai começar a acontecer. 100 páginas para chegar, 125 páginas para chegar a essa parte... Estou a ser mais dramática do que, realmente, isto tudo é. Não é que eu não esteja a gostar, mas... Eu, na altura, parei de ler o livro porque meti outras leituras à frente. Mas agora é mesmo, é mesmo, é desta, é desta que eu vou acabar de ler Jane Eyre. Não quer dizer que seja já nesta semana que vem, mas... Nas próximas semanas. Este livro... Estava-me a chamar das minhas tantas já há algum tempo. Foi um livro que eu comprei, salvo erro, o ano passado. Casas Assombradas, de Lynn Tillman. E que foi um livro que já nas prateleiras da livraria estavam a chamar por mim. Quanto mais, depois de estar aqui nas minhas prateleiras. Mas eu realmente deixei... Não comecei a ler logo. E, entretanto, fui confirmar. Se realmente a Lynn Tillman era uma senhora. O que é, portanto, um março feminino. É a autora ideal para... Ou a desculpa ideal para ler este livro. Realmente, aquilo que primeiro me chamou a atenção foi o facto de as páginas estarem pintadas de vermelho. Que me fez lembrar um outro livro que eu tenho da Sirio Alvin. Que também tem isto assim. Mas este é um livro sobre terror. E este não é. Chama-se Casas Assombradas. Mas é sobre três personagens, três mulheres. Que nunca se encontram. E que é pouco mais disto do que eu sei sobre este livro. Eu penso que o livro vai nos relatar a vida ou parte da vida destas personagens. Eu estou a gostar... Eu estou no segundo capítulo. Estou a gostar da escrita da autora. E... Como é que eu ia dizer? É uma escrita muito direta. Não há que há grandes descrições. Não há que há grandes reflexões sobre o estado de espírito das personagens. É muito direto. E eu estou curiosa para continuar a ler. E, entretanto, quando ler mais, também mais facilmente vos consigo dizer sobre o que é que é o livro. Foram estas as leituras desta semana. E vocês? O que é que andam a ler? Digam-me nos comentários e... Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.